O coral Sanepar e o cantor João Bosco estiveram em Pato Branco neste final de semana, dentro da programação da turnê estadual para comemorar os 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná. Serão apenas seis apresentações, sendo contemplados Cascavel, Pato Branco, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Guarapuava. É um momento significativo para a nossa cultura, para a gente poder estar dando a possibilidade da formação de plateia e do incentivo musical para que as pessoas possam conhecer outras vertentes, conhecer, que eu digo, no modo de reconhecer, porque o que o João Bosco traz aqui para a gente são músicas já conhecidas do grande público, porém ainda há uma faixa etária que está vindo agora que precisa ter essa informação, ter acesso a esse tipo de repertório. O show é realizado em três momentos que levam ao palco músicas consagradas na voz de um dos maiores nomes da MPB. Muito prazer estar de volta aqui, no Pato Branco, quando eu estive aqui há muitos anos atrás, acho que as pessoas não eram mais cenas ainda. Foi do Centro Cultural aqui de Pato Branco. E agora estamos aqui, de volta, e prazeroso estar aqui ao lado do Coral Sanepar, maravilhoso coral, e esses músicos fantásticos que estão aqui juntos nessa noite. João Bosco interpretou músicas imortalizadas da MPB, como o Bêbado e o Equilibrista, e Linha Base. E o Coral Sanepar interpretou quatro músicas desfilando clássicos de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Cláudio Nussi e do próprio João Bosco. Essa parceria se deu a partir da Paideia. A Paideia procurou o Pato Branco e a gente conseguiu adaptar aqui o clube, que foi uma parceria também, que o Clube Pinheiros entrou com a gente aqui, pra montar essa ideia de um teatro. A ideia desse show era pra ter ido pra teatros municipais, então a gente, pra não perder o show, a gente conseguiu adaptar o Clube Pinheiros pra ter esse espetáculo, né?